Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas, seja todos bem-vindos ao programa que começa em ponto às 11 horas ao vivo e em ponto às 17 horas à reprise. Isso mesmo, é o TVCHD agora, na sua TVCHD, canal 13.1 e ao vivo na Cultura FM e hoje um bom dia especial. Bom dia, Espíndola. Bom dia também para a nossa audiência nessa quarta-feira, 25 de outubro. Sabe o que isso significa? Significa que... Faltam dois meses para Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Ride, Recesto, Natal. Faltam seis dias para novembro. E antes de Natal vem novembro e teremos dois feriados. Seis dias para novembro e volta onze dias para cair o Farme Re. Nossa, mas você já está nessa contagem regressiva? Ontem nós falamos... Meu Deus! Ontem nós falamos... Cada dez pessoas, Sete está endividada. Não consegue guardar dinheiro. Prazer. Fazemos parte do Sete. É? Sim. Eu também? Também. Você que já está contando os onze dias para chegar... Eu estou contando, a minha função aqui nesta emissora é falar das notícias. Sim. E o nosso amigo aí está esperando onze dias já para cair... Isso é verdade. Inclusive, eu estava até pensando... Porque assim, dia cinco, que seria o quinto dia útil, cairá num domingo. Ou seja... Dia dois é feriado, é quinta-feira. Então, dia três é na sexta para ajudar. Então o salário é só no mês que vem. Não, Israel, a gente está torcendo para que recebemos no dia três. Todo mundo. Oremos todo mundo, entendeu? Mari, Verdão, vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos. Porque foi aprovado... Foi aprovado, Israel Espíndola. Foi aprovado o projeto de doação diária para instalação de indústria. E por falar em indústria, o Senai vai realizar aí o maior evento de amostra de profissões. Por quê? Vai ser na quinta-feira o Mundo Senai. Olha... Ontem eu estive lá conversando com o pessoal do Senai e eles falaram assim, Israel, os jovens, as pessoas precisam adquirir o processo. Já entram na escola e já querem já fama e sucesso assim, ó. É verdade. E não é, você sabe. Tem que viver o processo. Mari, Verdão, a sua história. Nossa, se eu for ficar falando aqui... Bom... Formou? Formei, né? Em administração. Mas teve? Não, com certeza. Tem todo um processo de estudar, trabalhar, tudo junto. Você que fica aí reclamando só de estudar, é estudar, trabalhar, conseguir um emprego na área que você está estudando, entendeu? E daí surgirão oportunidades que você tem que agarrar. Essa fama, esse dinheirama todo que você ganha, essas viagens, não veio da noite para o dia? Não, não. Foi muita plantação para a colheita, entendeu? Não, mas eu estou brincando, mas é verdade. É verdade. Mari, você teve que trabalhar muito para chegar. Meu primeiro emprego sem ser registro foi aos 13 anos, registrado aos 16. Ou você acha também que esse animalzinho de grande porte, pum! Mas é que hoje, os jovens de hoje em dia tem essa visão, né? Que é piscou, já está ali na mão. É um processo, é muito estudo, é trabalho. Então, assim, precisa realmente levar aí a seriedade, encarar e estudar mais do que nunca. É verdade. Inclusive, nesse ramo da internet que vocês querem agir, os jovens, precisa estudar muito. Inclusive, você sabia que eu já fiz parte do mundo Senai? É? Aham, já fui aluna do Senai, fazendo técnico em administração, fiquei um ano lá. É verdade! Que orgulho que eu tenho dessa mamãe. Não, e é muito bacana. Quem acompanha o mundo Senai, ó, é tecnologia, tecnologia, Lego, eu lembro dos Legos. É uma porta que se abre de um mundo de oportunidades. É verdade. Isso começa ali, no Senai, no Senac, no Senar, todo o sistema S é uma porta. Você escolhe, abre essa porta e aí vem um mundo de oportunidades que você pode abraçar. Exato, só depende de você. Perfeito. Além de tudo isso, nós estamos falando, hoje tem? Hoje tem, excepcionalmente, nesta quarta-feira, hoje nós temos A Casa É Sua e a gente vai falar sobre a reprodução dos pets. Olha aí, cachorrinho? E gatinhos também. Cachorrinho? É, cracodilo! Não, velho, Sarminha. Olha, não fala assim. Pets. Pets. Cracodilo, não. Cracodilo? Não. Olha, o que é isso? Ó, hoje nós vamos saber como foi, gente, o primeiro Fórum RCN de Sustentabilidade que aconteceu ontem em Campo Grande, transmissão ao vivo em toda a grade do Grupo RCN, um sucesso. Quando eu chamo a atenção de vocês estarem antenados nas coisas que estão acontecendo, o Grupo RCN sempre oferece essa oportunidade. É preciso estar atento a tudo que está acontecendo, não é mesmo? Exatamente, ainda mais sustentabilidade, né? Ainda mais quando se fala de meio ambiente. Pois é, exatamente. Mari Verdan, que bom estar com você hoje aqui no programa inteirinho. Inteirinho. Sem redução. Exato. A gente pode mandar beijo, abraço. Podemos ver os recados aqui no Facebook. O pessoal que ontem ficou aguardando, você sabe que ficou um pessoal aguardando a gente entrar, né? A gente até ligou desesperada. Ligaram no grupo e falaram, gente, cadê? Não, não vai ter. Não. Não vai ter. Porque sim, daqui a pouquinho. Beijo. Um beijo pra você, viu? Muito obrigada pelo carinho. E para participar, gente, é tão fácil. Para participar de promoções, para interagir aqui com a gente, é muito fácil, né, Israel? E ainda pode concorrer a prêmios. E participe das nossas promoções. Grupo RCN Paga Meu Boleto ainda está aí, ó, pagando o boleto de muita gente. Então, se eu fosse você, participava. Essa ronda é minha, tá chegando também? Já tá chegando, inclusive, no Jornal do Povo, da edição da próxima semana que vai no sabadão. Sim. Temos novidades. Ó, ouvi. Como participar? Onde se inscrever? Onde? Calma. Sábado, no Jornal do Povo. Exatamente. Descansa os spoilers pra depois. Vamos que vamos. E no facebook.com.jp. Ah, pois é. Facebook.com.jpnewsms, Facebook.com.jpnews.com.jp. DBC Agora, porque já está no ar. Muito bem. Operação fecha mês das lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Assadeira Marinex, 5 litros por R$ 29,99. Sapateira Vig, só R$ 79,99. Espelho 51 por 11 centímetros com voltura por R$ 89,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem pro fecha mês das lojas G. A gigante do seu lar. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo ingresso. Avenida Clodal do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto para mim. E depois daquela chuva boa que caiu ontem em Três Lagoas, as temperaturas deram uma amenizada, gente. Pois é. Nesta quarta-feira, a mínima foi de 23 graus e a máxima chega apenas aos 33 graus. Pois é. Dá aquela amenizada no calor, né? Da casa dos 39 que a gente estava, hoje estamos nos 33 graus. Tá ok. Dá para aturar esse calor aí. Vamos dar um pulinho lá fora para ver como que estava o tempo hoje de manhã? Imagens do nosso repórter cinematográfico, Max Silva, tempo nublado. Mas o sol, ó, vocês viram que o sol estava aqui, né? Parcialmente nublado, abafado pela manhã, né? Mas, olha, mas tem previsão de mais chuva, viu? Pois é. Tem previsão de mais chuva para hoje. Pode chover no período da tarde e também à noite. E amanhã não muda muito, gente. Tem previsão de chuva para amanhã também. Vamos conferir agora aqui no nosso painel as temperaturas e onde pode chover. Será que é só Três Lagoas? Ó, vamos conferir aqui. Mínima de 23, amanhã aqui em Três Lagoas e máxima de 32. Tem previsão de chuva à tarde e à noite. Brasilândia, tudo igual. Previsão de chuva, mínima de 23 e máxima de 32. Em Água Clara, por lá, a mínima é de 25 graus e a máxima de 34 e pode chover no período da tarde. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber. Mínima de 23, máxima de 32. Tem previsão de chuva no início da manhã e no finalzinho da tarde. Paranaíba, por lá, a mínima é 24 e a máxima 33. Tem previsão de chuva no final da tarde. Inocência, mínima de 21 e máxima de 30 graus, com previsão de chuva na parte da tarde também. Israel Espíndola, com você. Em Mare do Céu, o Instituto Nacional de Meteorologia colocou 65 municípios, no 79, na rota de uma frente fria que pode provocar tempestade. Vai passar pela região leste. Então, estamos aí de prontidão e este alerta vai até às 18 horas desta quarta-feira. Bom, gente, ontem aconteceu lá em Campo Grande o primeiro fórum RCN de sustentabilidade que foi realizado na capital pelo grupo RCN e reuniu vários empresários, gestores, públicos e formadores de opinião, viu, Mário? Pois é, menino, foi um sucesso, né? Pesquisadores e representantes de diversos setores da sociedade. A iniciativa faz parte do maior ciclo de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul e, dessa vez, trouxe como tema aí a sigla ESG, Sigla Estrangeira para Ambiental, Social e Governança, pilares de desenvolvimento sustentável do planeta nos próximos anos. Pois é, e o repórter Gerson Vassolfi acompanhou as discussões. Confira. O público que lotou o auditório do Bioparque Pantanal estava curioso para entender melhor qual caminho devemos seguir para um futuro sustentável, diante dos objetivos do Pacto Global da ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas. Para discutir esse assunto, vieram a Campo Grande profissionais e especialistas no tema. Um deles foi o consultor em governança e sustentabilidade, colunista da rádio CBN, Silvio Barros. Ele abriu o evento e reforçou a pauta ambiental, ressaltando a importância de difundir conhecimento. Na verdade, as pessoas só mudam em função daquilo que elas conhecem. A ignorância, a falta de informação ou de conhecimento é que, infelizmente, nos impede de andar para frente com essa estratégia. O grupo RCN resolveu usar o fato de ser um grupo de comunicação para quebrar essa corrente. e passar informações, provocar as pessoas a pensar de uma forma diferente, baseado naquilo que eles passam a conhecer. E eu tenho certeza que o que está sendo compartilhado hoje aqui com empresários, com órgãos públicos, muita coisa não era de conhecimento deles, muitas dicas estão sendo dadas para que a gente possa ter uma mudança de comportamento. Não é só ter a informação, mas essa informação nos incomodar a tal ponto que a gente mude de atitude. E esse foi o desafio que o grupo RCN propôs para a gente ao realizar o Fórum de Sustentabilidade, o Fórum ESG. Eu tenho certeza que, a partir daqui, as pessoas vão entender o quanto é importante nós tratarmos os nossos negócios com respeito à responsabilidade ambiental, social e de uma governança transparente. A jornalista, apresentadora e colunista da Rádio CBN, Rosana Jatobá, mestre em gestão ambiental, falou sobre a origem do ESG, as perspectivas futuras e a importância do debate com toda a sociedade. É uma nova forma de estar no mundo, com muito mais cuidado nas relações humanas, respeitando os limites do planeta e pensando no futuro das próximas gerações. Então, pertencimento é exatamente isso, é saber que a gente é parte integrante do meio ambiente, não podemos nos dissociar, nutrimos com o meio ambiente, uma relação de interdependência, simiótica, por isso que é necessário esse novo despertar, para que a gente abrace a causa e realmente consiga sobreviver nesse mundo tão confuso e ebuliçado. O superintendente do Senar, em Mato Grosso do Sul, aproveitou o evento para reforçar as ações desenvolvidas pela Federação da Agricultura e Pecuária no Estado. Lucas Galvão ressaltou que o ESG faz parte do agronegócio. A agropecuária tem a ligação intrínseca com a questão da sustentabilidade, tanto na questão ambiental, na questão social e na governança dos territórios. Então, para nós, divulgar essas informações de sustentabilidade à sociedade como um todo é muito importante e a valorização das atividades do meio rural. Também entre os palestrantes, o presidente da Associação de Investidores de Mercado de Capitais, Fábio Coelho, falou sobre a visão do mercado financeiro diante do social, da governança e da sustentabilidade. Cerca de 30% do PIB brasileiro vem do agro, mas quando a gente olha para o mercado de capitais, apenas 3% disso está em bolsa e quando a gente olha outros produtos, e quando a gente olha o lado da dívida, isso está em menos de 10%. Ou seja, tem um espaço grande de uso do mercado de capitais como fonte de financiamento para esses projetos da agropecuária. Estando aqui pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, conhecendo o Campo Grande, não só, obviamente, a beleza da cidade, mas como o nosso país tem uma força sustentável. Isso foi o que mais me impressionou e eu acho que a gente precisa levar um pouco dessa informação para o mundo e não ficar restrito guardando só para a gente. O assunto da palestra do CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, Carlo Pereira, foi justamente o papel do pacto e seus avanços no país. Carlo defende que o Brasil deve estar sempre incluído na pauta mundial do carbono neutro. O petróleo do Brasil é o que tem a menor emissão de gás de efeito estufa, a mineração do Brasil, tão importante para a transição energética, é menos intensiva em carbono, né? E ainda por cima, obviamente, o que a gente sabe, que é bastante intuitivo, a gente é o país da biodiversidade, a gente é o país da água, a gente é o país da energia renovável. Então, não existe pensar o mundo carbono neutro sem passar pelo Brasil. Foram quase três horas de debate. Os especialistas e profissionais convidados aprofundaram a discussão de sustentabilidade na busca pelo entendimento de quais consequências ambientais e sociais impactam o rumo das organizações e da economia, principalmente em Mato Grosso do Sul. O governador do estado, Eduardo Hiddle, teve a oportunidade de explicar como a gestão pública tem tratado a questão e como o Mato Grosso do Sul pretende se tornar o primeiro estado carbono neutro do Brasil. É uma agenda global, uma agenda que a gente não pode desconectar das ações e políticas públicas, daquilo que se coloca como necessário para a gente manter a sustentabilidade nos seus três aspectos, seja a balança de carbono, nossa biodiversidade e também tudo o que se refere à água. E para isso as políticas públicas são essenciais. Quando a gente fala de saneamento básico, por exemplo, nós estamos dizendo de algo que impacta diretamente na saúde das pessoas, no meio ambiente, para dar um exemplo específico. Então, promover esse tipo de debate com pessoas que conhecem muito bem do tema, que têm experiência acumulada, pode ajudar muito o desenvolvimento do estado e parabenizar a CBN e o grupo RCN por promover esse tipo de discussão em alto nível. Com os debates intensos sobre o futuro verde do estado e do país, a jornalista Rosana Jatobá disse que se surpreendeu com o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. Eu não sabia o quão o estado do Mato Grosso do Sul é tão engajado em sustentabilidade. Veio aqui uma série de iniciativas de políticas públicas que vão inspirar outros governos, não só na esfera pública, mas também no setor privado. Contem comigo para a gente disseminar essa agenda que, como eu disse, não se restringe apenas ao setor privado, é de responsabilidade compartilhada. Esfera pública, sociedade civil, cada um de nós plantando ali a semente da agenda ESG. O diretor executivo do grupo RCN, Estevão Congro, foi idealizador do fórum e lembrou do propósito dos eventos que tem realizado desde 2018 no estado. Isso faz parte dos nossos valores, está dentro do nosso planejamento estratégico, que é trazer temas como o fórum de economia discutido ano passado, esse ano a gente mudou para o ano de sustentabilidade, a ideia é ter uma alternância na pauta, e a gente sai daqui com um resultado bastante feliz da entrega que foi realizada hoje. Então, a gente entende que é uma proposta e uma forma de compartilhar conhecimento. Então, eu acho que o nosso propósito dentro desses valores é isso, é provocar discussão para que a gente tenha desenvolvimento permanente. Desenvolvimento permanente em todas as esferas. Mari Verdan. Olha, o recado é para você que está procurando uma escola com educação de qualidade, ensino bilíngue, tecnológico e com metodologia que valoriza as competências do seu filho. Se você está procurando tudo isso, você precisa conhecer o Sesc Escola Três Lagoas. Da educação infantil ao ensino fundamental, a escola do Sesc tem valor acessível e material didático já incluso na mensalidade, viu? Pois é, vá conhecer a nova instalação localizada na Rua Alfredo Justino, 714, no centro. Matrículas abertas para 2024. Quer saber mais? Acesse o site sesc.ms ou ligue no 0800 067 4300 e conheça a excelência do ensino no Sesc. Sesc Escola Três Lagoas. Educação que conduz para o futuro. Israel Espíndola. Pois é, a gente continua ainda falando do primeiro fórum RCN de sustentabilidade e a reação do público, claro, dos apoiadores, diante das informações repassadas durante o fórum. Veja na reportagem. A tradução da audiência qualificada da rádio CBN Campo Grande estava na plateia do primeiro fórum RCN de sustentabilidade no Bioparque Pantanal. Cerca de 300 pessoas prestigiaram as palestras e debates por quase três horas no mais alto nível de conteúdo, compromissos e planejamentos regionais perante o ESG. A Paper Excellence, produtora sustentável de papel e celulose, foi um dos apoiadores do fórum. Para o diretor de Relações Institucionais, a Mauri Pekelman, acompanhar o debate reforça a necessidade da autoavaliação das práticas ambientais de cada empresa. As palestras, como eu disse, foram muito boas. Elas agregam muito no aspecto de você olhar internamente dentro da sua empresa, como é que você está trabalhando os aspectos do ESG, os aspectos de sustentabilidade, como você pode melhorar a sua prática sustentável, a sua prática em relação ao social, a prática em relação ao meio ambiente e, principalmente, a sua governança dentro da empresa, para que você tenha um mundo melhor daqui para frente. A gerente de comunicação da concessionária Águas Guariroba, que atende cerca de 900 mil pessoas em Campo Grande, Fabiane Simão, ressaltou que participar do fórum RCN de sustentabilidade reforça a sinergia da empresa com os valores ambientais. Para nós, a importância é extremamente relevante, uma vez que os pilares da companhia também fazem parte, trabalhando no ESG. Nós temos diversos projetos sociais, governamentais também, que trabalham junto com essa nova perspectiva de futuro. Na vanguarda de metas de valor social, como redução da pobreza e ambiental de captação de gás carbônico, o gerente da Suzano, Rodrigo Zagonel, falou do compromisso da empresa em renovar a vida a partir da árvore. Hoje a pauta ESG está completamente interligada no mercado que a gente atua dentro da nossa companhia e quando a gente vê temas como a diversidade dentro das empresas, a gente está atrelado às metas de longo prazo, a Suzano se conecta muito. Uma empresa que tem como propósito renovar a vida a partir da árvore e a gente vê que algumas das nossas metas, como tirar as famílias da linha da pobreza, a gente reduzir ou capturar mais emissão de CO2 e também oferecer bioprodutos para a substituição de produtos clássicos. Isso está completamente conectado e acho que a gente está super ligado com o futuro através das nossas ações e da nossa pauta de inovabilidade dentro da Suzano. O diretor superintendente do SEBRAE de Mato Grosso do Sul, Cláudio Mendonça, frisou a inclusão dos pequenos negócios na pauta ESG. Incluir os nossos pequenos negócios, todos os pequenos negócios fornecedores, principalmente os grandes negócios do nosso estado, incluir eles nessa pauta tão importante da ESG. Então, colocar informação, colocar aqui parabéns para o grupo do CDN também por essa importante discussão e trazer esse tema que faz tanta diferença para o nosso futuro. Advogada e gerente da Lima e Pêgulo Advogados Associados, Samanta Lima, contou que participar do fórum ampliou o conhecimento sobre a pauta sustentável, além de trazer mais clareza de como abordar o assunto com os clientes. Os conteúdos foram de forma muito prática, muito aplicáveis e muito esclarecedores. Empresários, pesquisadores, formadores de opinião e gestores públicos acompanharam atentamente o debate em torno do social, da governança e da sustentabilidade. E o público ainda levou para casa um pouco mais desta experiência. Bruno Viana, engenheiro civil da HVM e incorporadora, disse que saiu impactado com tudo o que ouviu. Segundo ele, a experiência mostrou o quanto a pauta ESG está pulverizada em todos os setores econômicos. Hoje, eu consegui entender um pouquinho mais do quanto que isso está entremeado, vamos dizer assim, em todos os âmbitos empresariais. Então, foi falado sobre empresas de investimento, foi falado sobre empresas do agro, foi falado sobre empresas de papel celulose, empresas até internacionais, aquela questão da carne com a proteína cultivada. Então, a gente vê que isso já está em um âmbito muito grande, realmente impregnado em todos os âmbitos das empresas. E é uma coisa que, normalmente, por a gente estar na construção civil, a gente via mais focado no nosso nicho de mercado. Já para Elaine Oshiro, que atua na área de gestão de pessoas, a discussão, além de aproximar a realidade da implantação das políticas públicas, instiga a iniciativa pessoal de cada cidadão. Todo mundo tem que pensar um pouquinho sobre as questões de desenvolvimento sustentável. Eu já procuro aplicar, tanto falando sobre isso, na empresa que eu trabalho com treinamento, como na minha vida. Então, eu acho que, assim, a gente tem que cobrar, sim, do poder público, a gente tem que estar de olho nas empresas, mas eu acho que o mais importante é o que a gente pode fazer no dia a dia. Jason Williams, gerente comercial da MS Gás, elogiou a escolha dos palestrantes e revelou que saiu do evento impressionado com o pioneirismo do Estado na adoção de medidas sustentáveis. A gente teve uma riqueza de detalhes, acho que é um assunto super latente, que as empresas, não só privadas, mas como públicas, precisam se adequar e mergulhar nesse mundo do ESG. Eu acho que foi extremamente rico. E olha só, você que mora aqui em Três Lagoas vai ter a oportunidade de participar de um evento bem semelhante a este, porque vem aí o estrategista futurista Gui Rangel para fechar o ciclo de palestras do grupo RCN em 2023. Já temos data, né? Já temos data, é em novembro e no portal rcn67.com.br você encontra detalhes, local, horário e como se inscrever. Não fique de fora, hein? Olha, é a oportunidade. Muito bacana mesmo. Mari Vergan? Eu. Vamos chamar o povo do Facebook? Quero... WhatsApp? Sim, ó, daqui a pouquinho a gente volta para dar uma passeadinha por lá. Enquanto isso, você pode mandar o seu recado nesta quarta-feira. Você pode interagir aqui com a gente, ontem caiu uma chuva aqui em Três Lagoas, a gente estava precisando, né? Estava muito quente. Calorão. Depois dessa chuva, né? As temperaturas caíram um pouquinho. Meu Deus. Então comenta para a gente, choveu muito aí na sua casa? O que você está achando desse clima? Esse calor dá para aguentar aqui em Três Lagoas? Conversa aqui com a gente, tanto pelo Facebook, quanto pelo WhatsApp. Participe você também do TVC Agora desta quarta-feira. Daqui a pouco a gente volta, então... Com mais informações. Só que é no Pulseira de Prata. Eita! Não sai daí. TVC Agora Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por R$ 12,99. Fraldas Personare Baby com 12 unidades, somente R$ 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri 800 gramas por R$ 45,90. Lenço Medecido Mille Love Care por R$ 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 3-5-2-2-0-4-9-8. Ou o WhatsApp 9-9-9-7-7-2-5-5-5-7. Prepare-se. O reality show que você esperava está de volta. E aí, será que você aguenta? Operação Fecha Mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Jogo Seis Copos Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. Botijão térmico 2,5 litros de R$ 44,99 por R$ 29,99. Casa Pet Eco Dog, número 1, apenas R$ 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem para o Fecha Mês das Lojas G, a Gigante do Celular. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a você que compra o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Conseguimos ampliar nossa estrutura e manter um atendimento de qualidade, humanizado e gratuito para aqueles que mais precisam. Continue comprando o MSCAP. No Super Giro, 40 prêmios de R$ 1.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10.000 em cada. E no quarto sorteio, R$ 130.000. Isso mesmo, R$ 130.000. MSCAP ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Deve ser agora. Muito bem, senhoras e senhores. Pulseira de Prata no ar, as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Nós vamos para as ruas de Três Lagos ao vivo com o Alfredo Neto para falar de violência doméstica. É, porque nessa madrugada teve filho agredindo a mãe. É isso mesmo. Alfredo Neto, muito bom dia. Você que tá nas ruas de Três Lagos aí. Conta pra nós aí mais esta ocorrência que deixa o cidadão perplexo com a tamanha violência que estamos vivendo. É, Israel. Infelizmente, uma mulher acabou sendo agredida pelo próprio filho na noite de ontem, já final da noite, começo da madrugada de hoje, na rua Antônio Luiz da Corrêa, cruzamento com o irmão Os Cameste ali no bairro Parque São Carlos, após tentar convencer o filho de ir pra casa, filho esse que vem dando um trabalho pra mãe por conta dos entorpecentes. Durante essa discussão, o filho tentou arremessar tijolos contra a mãe e ameaçou puxar uma faca contra ela. A polícia militar foi chamada, a rádio patrulha foi até o local, mas o suspeito dessas agressões havia se evadido, fugiu do local antes da chegada da viatura. A mulher conversou com os policiais, não quis representar contra o filho, e os policiais deslocaram para rondas ostensivas do local, aconselhando a mulher, antes dessas rondas, que buscasse a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, para registrar o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva, se fosse o caso necessário, a mulher achando por bem fazer isso. Mas a mulher não teria procurado a delegacia e não registrado esse boletim. Até amanhã de hoje não teríamos esse registro feito na DEPAC. E fica a ressalva dos números que vêm aumentando de pais, avós e tios sendo violentados, agredidos por filhos por conta do uso do entorpecentes. Só nessa semana tivemos três casos recorrentes. O primeiro foi um pai, a qual precisou chamar a rádio patrulha no domingo para o filho, que é usuário de drogas, 38 anos, queria dinheiro. À noite, uma avó que teve a casa violada pelo neto, que é usuário de entorpecentes, e queria fazer furtos na residência para trocar por entorpecentes, além de outros pais que procuraram a DEPAC para registrar o boletim contra os filhos por conta das ameaças dos mesmos serem usuários e fazer aquela verdadeira algazarra na residência, a perturbação por conta do uso de entorpecentes. Que situação, meu amigo, que situação, que coisa, hein? Essa maldita droga vem destruindo famílias e cada vez mais. Se você tem seu filho ainda criança, adolescente, converse com ele, troque uma ideia, seja amigo para que ele não caia nas garras do capeta e que é essas drogas. Agora, Alfredo, uma vítima de furto acabou ajudando a PM a fechar uma boca de fumo, meu amigo. Onde que aconteceu isso? Isso mesmo, Israel. Na tarde de ontem, essa vítima que fazia a busca pela moto dele que havia sido furtada conseguiu encontrar a moto em uma oficina mecânica na rua Manuel de Faria Duque, no bairro Jardim Flamboyant, e chamou a polícia militar. Para os policiais militares, o dono da oficina relatou que um homem de 18 anos teria ido até a oficina e encomendado um reparo na motocicleta e deixado lá até que esse reparo fosse feito. O mecânico passou o endereço dessa pessoa que teria deixado a moto lá no Jardim Planalto e os policiais foram até lá e conseguiram conversar com o homem. Homem de 18 anos que disse ter pago R$ 2 mil pela moto para um desconhecido que ele teria conhecido em um bar, onde ele teria parado no domingo para tomar uma cerveja, lá no Novo Oeste, no Residencial Ema. A Rádio Patrulha pediu o apoio da Força Tática, viatura essa que foi até o local, e nesse bar, os policiais da Força Tática encontraram duas mulheres que seriam as proprietárias do bar, as responsáveis pelo local. Dentro do bar foram encontrados oito papelotes de cocaína e crack, além de uma porção de maconha, além de quatro celulares de origem desconhecida, nove embalagens com câmeras de monitoramento que estariam armazenadas no local e também não teria procedência garantida para provar que era lícito, além de R$ 428. As duas mulheres confessaram aos policiais que faziam a venda de entorpecentes no local, uma de 23 anos e a outra de 18. Elas receberam a voz de prisão, foram levadas para a DEPAC e, segundo as mesmas, os produtos apreendidos no local seriam oriundos de usuários que teriam ido até o estabelecimento trocar por entorpecentes, já que são viciados e elas fazem esse tipo de escambo para poder aumentar a rentabilidade com a venda do entorpecente. As duas mulheres foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O homem, de 18, foi preso pelo crime de receptação. Depois de prestar esclarecimentos, foi liberado para responder em liberdade, Israel. Tá certo, Alfredo, você segura aí um minutinho aí que eu vou dar um recado e já volto com você com as ocorrências. Na verdade, eu não, a Mari, que traz uma oportunidade de economia. Mari, verdade? Olha, Israel, economia e qualidade, viu? Porque chegou a hora de falar de Vidrobox, que está aqui em Tras Lagoas desde 1999. Gente, são mais de 40 mil serviços prestados. Olha só o que você encontra por lá. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, número 1040. Passa lá, Israel Espíndola. Muito bem, Mari, obrigado pela sua participação. A gente volta para as ocorrências policiais. Vamos até as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Alfredo Neto. Porque um homem havia sido preso em julho deste ano por receptação de produtos furtados. Conversa com o delegado da terceira delegacia e ele foi posto em liberdade. Só que agora foi preso novamente Alfredo Neto. É, Israel. A raposa perde o dente, mas não a mania. Infelizmente, é o receptador que mantém o incentivo para o viciado a continuar furtando, para que ele consiga o dinheiro para continuar comprando drogas e o traficante continue ganhando dinheiro. É um círculo vicioso e que só traz problemas para aquele que não tem nada a ver com isso. É o que acorda cedo para trabalhar e comprar as coisas honestamente. Um homem de 51 anos foi preso por receptação após ser identificado como comprador de uma caixa de som furtada na data de ontem. A vítima, que mora no bairro São João, estava fazendo rondas pelo bairro na tentativa de localizar o autor do furto quando encontrou uma viatura da polícia militar, a viatura do Canil. O mesmo parou, os policiais informou que teria acontecido o furto da residência, onde uma caixa de som e vários outros objetos haviam sido furtados e que o suspeito do furto seria uma pessoa a qual teria invadido a casa e que essa pessoa já teria passagens por tráfico na polícia. Os policiais, já cientes de quem seria o suspeito, tentou fazer rondas atrás desse homem e conseguiu localizar o comprador. Um homem de 51 anos que mora no mesmo bairro e que teria comprado a caixa do viciado, paga um valor abaixo do mercado e que já estava respondendo desde o mês de julho pelo crime de receptação e foi flagrado com o produto. O mesmo confessou ter comprado a caixa do usuário, mesmo sabendo ser produto de furto, recebeu voz de prisão e foi levado para a terceira delegacia de polícia civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Agora, a polícia tenta localizar quem é o autor do furto para que ele possa falar quem são as outras pessoas que compraram os produtos furtados e assim tentar reaver os produtos da vítima e, é claro, fazer a atuação desse homem para que ele não volte a lesar mais moradores da região do bairro São João, Israel. Está certo, Alfredo. O Alfredo, inclusive, vai acompanhar toda a movimentação da polícia, do setor policial, porque parece que teve mandato de busca e apreensão envolvendo empresários aqui em Três Lagos. Não é mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Estamos apurando com a polícia civil que acabou de divulgar uma nota de uma possível operação realizada na data de ontem, a operação quinto mandamento, aonde teria sido preso um empresário e dois irmãos dele pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a apuração da polícia civil, essa operação teria cumprido aproximadamente 17 mandatos de busca e apreensão em nove residências aqui em Três Lagos. A maioria delas teria sido ocorridas lá no bairro Novo Oeste, na região do Residencial Novo Oeste, e dessa operação teria sido apreendidos entorpecentes, dinheiro, entre outros produtos ilícitos. Mas vamos levantar tudo nos mínimos detalhes para saber da polícia civil o que de fato aconteceu e como aconteceu nesta operação quinto mandamento, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado e bom trabalho para você que vai atrás agora e investigar junto com a polícia civil as informações desta operação. Gente, o número de pessoas registradas como desaparecidas em Três Lagos tem aumentado ano após ano. Da última vez em que falamos sobre este assunto aqui, em abril, os casos já chegavam a dez. Agora ele mais que dobrou. Confira na reportagem do Emerson Williams. Uma pessoa pode ser dada como desaparecida quando ela se ausenta de uma forma incomum. Por exemplo, quando ela não chega no horário em que se normalmente costuma chegar, quando não aparece e não avisa sobre algum imprevisto, ou quando não é encontrada em lugar algum, como em casa, no trabalho, escola, entre outros ambientes que fazem parte do cotidiano. Nestes casos, um boletim de ocorrência deve ser registrado e pode ser feito mesmo que não tenha completado 24 horas. Como explica o delegado da Polícia Civil de Três Lagoas, Ailton Pereira. Pela nossa legislação, não existe prazo para registro do boletim de ocorrência. Se deu por falta do parente, doente, querido ali, o que a família tem que fazer? Imediatamente procurar a delegacia registro do boletim de ocorrência. Não existe aquele negócio que tem que aguardar 48 horas, 24 horas, não. O policial que atender esse familiar tem que registrar o boletim de ocorrência na hora. Importante também que quem vai registrar o boletim de ocorrência leve as características físicas do desaparecido, tipo de veste que esse desaparecido saiu de casa, se tem por hábito fazer isso, isso ajuda bastante. Porque com o registro da ocorrência, são acionadas todas as redes, todas as forças de segurança, isso ajuda muito a localizar. O número de pessoas registradas como desaparecidas no município de Três Lagoas tem crescido a cada ano. Entre 2020 e 2023, as ocorrências aumentaram em 80%. Só neste ano, entre os meses de janeiro e outubro, 47 pessoas entraram nesta estatística, se igualando ao patamar de todos os casos notificados em 2022. O mês de setembro foi o que mais registrou desaparecimentos. Ao todo, foram nove ocorrências. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul apontam que o perfil de desaparecidos é composto por homens adultos entre 20 e 59 anos de idade. A partir do registro, a Polícia Civil passa a atuar na busca e localização da pessoa em situação de desaparecimento, através das informações prestadas no depoimento. O alerta é emitido para as forças de segurança de todo o país. Caso seja encontrado em um local distante de sua residência, a Polícia Local é informada e, a partir daí, são tomadas as medidas cabíveis junto à família da pessoa localizada. Apesar do número elevado, os casos podem estar super notificados, como explica o delegado. O que acontece? Muitas vezes a pessoa desaparece de casa, o familiar procura a delegacia para o registro do boletim de ocorrência, é, apesar de orientada no caso de retorno desse desaparecido para casa, procura a delegacia para dar baixa no boletim de ocorrência, isso não ocorre. Então, fica esse número em aberto. Diversos fatores podem ser levados em conta quando uma pessoa desaparece, entre eles, crimes que são cometidos por outras pessoas contra a vítima. No entanto, em Três Lagoas, na maioria das vezes, como aponta a polícia, os casos ocorrem devido ao abuso de entorpecentes. Nessas circunstâncias, o melhor método para evitar essas ocorrências é uma aproximação e acolhimento dessas pessoas por parte da família, primeiramente. É importante conversar, saber por quê, por qual motivo esse parente, esse familiar vem saindo de casa, tentar ali manter o melhor possível relacionamento para que se evite isso, porque realmente dá muito trabalho, é muito perigoso, principalmente se for usuário de droga, ele frequenta locais perigosos. É importante tentar trazer essa pessoa que tem esse hábito de desaparecer para o convívio familiar com mais conversa, trazendo ela para o lado da família, entendeu? Os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado também revelam que 60 pessoas foram localizadas em 2023 na cidade de Três Lagoas. Este número pode incluir pessoas que desapareceram em outras cidades ou estados, mas foram encontradas através da polícia local. Berra o trabalho da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Bom, seguimos por aqui com o TVC agora. Eu preciso mandar um recado. Mande. Um abraço. Sim. Um beijo. Sim. Para a Rosa. Rosa! Na educação do bairro Santa Rita, nossa companheira de trabalho. Exatamente. Que está aqui conosco, né? Você sabia que... Mantendo a organização de pessoas... Pessoas... Que bagunçam! Que bagunçam. Ai... Exatamente. Obrigado, Rosa. Você sabia que eu falava o nome dela errado? Eu e Elir também. Dona Cleo também. Cleo! É o dia inteiro assim atormentando a Dona Cleo, tá? Ela não aguenta. Exatamente. A Rosa... Eu chamava ela de Rose até ontem. Rosa? É Rosa, né? Rosa. Rosa, ó. Rose era outra. Beijo pra você. Rose era outra. Era outra, né? É verdade. Mas, ó, beijo. Vamos mandar um beijo pro pessoal do Facebook rapidinho, diretor? Por favor? Dá tempo. Dá tempo. Acho que dá tempo. O diretor sempre dá tempo. Só você combinar com ele que ele sempre coloca tempo. Depois você vai lá no RH. Com o RCM de sustentabilidade que foi ontem. Ontem. Ivanilson da Silva Borges. Sempre aqui com a gente, mandando o bom dia dele e participando. Um abraço, Ivanilson, pra você. Sobe, Ivanilson. Oi, Ivair. Temos mais e mais Ivanilson. Aqui é a Gabriela Santos. Bom dia. Bom dia. Quarta-feira, temperatura agradável. Eu também acho. Entendeu? A gente já tava aos 40 graus e agora estamos aos 33. Concordo com você, Gabriela. Vamos mais um aqui, um pouquinho. Oi, Ivair. Tudo bom? Aí, ó. Vai, ele também. Acabou? Acabou. Vamos pro JP News, então. Temos mais... Mais uma coisa? Algum? Além do... Agora é cultura. É que o Ivanilson, ele tá em todos os lugares, entendeu? Nós estávamos no JP News, agora nós viemos pro Cultura TVC. Vamos lá. Ivanilson, um abraço pra você, viu? Todos os moradores aí da Vila Piloto. Comentando, comentando. O Davi Rodrigues Oliveira também. Bom dia. A Eliane Leite também. Bom dia, Mari Israel. Bom dia, Eliane. Ó, beijo pra você, viu? Obrigada pela audiência. Fabiano Silva também mandando bom dia. O Sérgio Ferreira. Bom dia, Israel e Mari Verdun. Estamos juntos no Novo Oeste na audiência. Novo Oeste, ó. Aquele beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Pela audiência também. Roseli Bernardes. Oiê, olha eu aqui, sempre que posso, estou assistindo vocês. Roseli, muito obrigada. Um beijo pra você, tá? Maravilhosa. Vamos lá. Temos mais? Acabou. Daqui a pouquinho a gente volta com mais comentários. Daqui a pouco a gente vê. Pode mandar sua mensagem, pode comentar à vontade. Ó, e no próximo bloco nós temos o quê? Cracodil. Não. Não? A casa é sua pra falar da reprodução dos pets. Pensei que era de cracodil. Não, o cracodil a gente não pode falar dele. Muito bacana essa pauta da casa é sua. Vamos falar dos pets. Da reprodução. Um assunto muito importante, né? A gente vê vários animais aí que eles procriam, as pessoas soltam. Então isso não é legal. A gente vai falar daqui a pouquinho com a doutora Jéssica Souza, que já está aqui nos nossos estúdios. Muito bem, vamos lá então. Já, já. Vibro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Prepare-se. O reality show que você esperava está de volta. Essa muda é minha. E aí? Será que você aguenta? Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por R$ 12,99. Fraldas Personare Baby com 12 unidades, somente R$ 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri 800 gramas por R$ 45,90. Lenço Umedecido Mili Love Care por R$ 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo endereço. Avenida Total do Garcia 20. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a você que compra o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Conseguimos ampliar nossa estrutura e manter um atendimento de qualidade, humanizado e gratuito para aqueles que mais precisam. Continue comprando o MSCAP. No Supergiro, 40 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, 130 mil reais. Isso mesmo, 130 mil. MSCAP ajude e concorra. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio. MS Gás e Azenbar. Realização Abrazel. Participe já. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora do A Casa é Sua. DBC agora. Estamos de volta com A Casa é Sua desta quarta-feira. E ao meu lado está ela, Jéssica Souza, veterinária. E hoje a gente vai bater um papo, né? Nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante que muitos conhecem, né? Mas que ainda existem algumas dúvidas que é a respeito da reprodução dos pets. Jéssica, seja muito bem-vindo à Casa é Sua. Obrigada, Mário. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, ainda mais quando era pra falar dos nossos bichinhos, né? Nossos filhos, né? Hoje. É verdade. Jéssica, conta pra gente, quando que acontece, né? Qual que é a idade que acontece o primeiro cio? Gente, esse é um assunto muito perguntado pra gente lá na clínica, né? O que que acontece? Essa questão do primeiro cio depende muito da raça do animalzinho e do porte do animal. Então, assim, quanto menor o animalzinho, por exemplo, um pincher, um chihuahua, um spitz, ele tende a entrar no cio mais cedo. Então, ele entra no cio a partir dos cinco meses de vida. Quanto maior o animal, por exemplo, um rottweiler, um pastor alemão, um pitbull, eles tendem a entrar mais tarde. Por exemplo, o pastor alemão tem pastor que entra com um ano e meio, um ano e dois meses. Tem outros que, infelizmente, acabam entrando até um pouquinho mais cedo, né? Com oito meses, mas normalmente é a partir de um ano. Então, isso depende muito, gente, da raça e da espécie do seu animalzinho. O gato, no caso. O gatinho, ele já é um pouquinho diferente, né? As fêmeas, elas tendem a entrar a partir de cinco meses de vida. Cedo. Então, assim, praticamente é uma bebê, né? Uma adolescente ali tendo os seus bebezinhos. Então, a partir dos cinco meses, elas já podem entrar no cio e pegar cria, né? E qual é o intervalo de um cio para o outro, né? Quanto tempo? A média, que todo mundo fala, é seis meses. Mas, quem tem animalzinho em casa, e principalmente a mulher, gente, não é uma via de regra. Que nem o nosso intervalo menstrual, às vezes é um pouquinho maior, às vezes é um pouquinho menor, muda de mulher para mulher. E no animalzinho é a mesma coisa. Então, tem animalzinho que, quanto menor, o intervalo é menor também. Então, o stuawa, o spitz, os animais de porte pequeno, eles tendem a entrar no cio a cada quatro ou seis meses. O animal de grande porte, a cada oito ou até mesmo a cada um ano. Certo. Bom, aqui nós temos os tutores que não querem a reprodução, né? E nós temos aqueles também que querem. Qual que é a melhor opção, desculpa, a melhor opção para aqueles que não querem a reprodução? Gente, ó, para quem não quer reproduzir o seu animal, a melhor opção é que você esteja castrando a partir do primeiro cio a fêmea. Então, assim, a feminha, ela teve o primeiro cio, a gente já recomenda ter a castração. Durante muito tempo, foi preconizado que o animalzinho fosse castrado antes do primeiro cio. Porém, hoje, vários estudos mostram para a gente que a melhor opção, realmente, é a gente castrar logo após o primeiro cio. Então, o animalzinho teve o primeiro cio, passou aquela fase do inchaço, do edema, vai até um veterinário para ele estar te orientando para a gente poder estar realizando a castração. Olha só. E daí do gato, né, das feminhas, do espelino? Após o primeiro cio, isso. A gata fêmea, normalmente, a gente indica o contrário, porque a fêmea, muitas vezes, ela tem um cio silencioso. E o doutor nem vê que a gatinha entrou no cio. Tanto que um dos sintomas bem comuns da gata entrar no cio, a gente fala que é um andar rebaixado. Ela baixa as quatro patas e fica andando como se estivesse engatinhando. Ela fica desse jeito. E o doutor não sabe que é um sinal de cio, mas é. Então, a gente recomenda a castração das gatas com seis meses. Fez seis meses, já procura o veterinário para estar castrando. Para castrar. Gente, olha que bacana, eu nem sabia disso também. E eu tenho uma em casa. É interessante que muitos tutores procuram a gente achando que elas estão doentes. E, na verdade, não. Porque a gata não tem sangramento, né? Tem algumas gatas que sobem no telhado, miam e tudo mais. Mas tem gata que não, que ela só fica ali no cantinho dela andando rebaixadinho. Alguns estudos mostram que é por cólica, por desconforto, né? Mas a gente percebe mais que é um estímulo, um instinto do gato. Do gato. E agora, conta pra gente, mito ou verdade que após a castração, eles ficam mais caseiros? Principalmente os gatos, né? Que a gente piscou, eles saem pra passear. Eles ficam mais caseiros? Ó, não é uma via de regra. Então, assim, não significa que você vai castrar e você vai realmente ter o seu animal ali 100% caseiro. Mas a gente nota uma melhora disso. E, normalmente, é uma melhora significativa, principalmente em gatos. Só que a gente tem que entender o hábito do animal. Então, aquele tutor que criou o seu cachorro, que criou o seu gato, andando na rua. Porque tem tutor que até hoje tem essa cultura. Ah, eu vou abrir o portão pro meu animal dar uma volta. Gente, a gente não recomenda isso. Por conta dos acidentes, dos atropelamentos, até mesmo roubo dos animais. Então, não façam isso. Mas o tutor criou esse hábito. Deixa o portãozão aberto pro cachorro ou o gatinho dar uma volta. Ele vai castrar. E se o animal vai ficar 100% caseiro? Não vai, gente. Porque ele já criou um hábito dessa rotina. Agora, quando você casta precoce, a partir do primeiro cio, né? A gente percebe que sim, eles ficam mais caseiros. Por quê? Quando o animalzinho não é castrado, ele tem a necessidade de reprodução. Psicologicamente, ele entende que ele entrou no cio, ele tem que reproduzir. Então, ele começa a demarcar território. Ele fica mais ativo procurando a sua fêmea ou procurando o seu macho. Ela tem essa necessidade. Por isso que ela fica mais agitada e muitas vezes vai pra rua. Quando a gente castra, a gente tira esse estímulo do animalzinho. Por isso que ele acaba ficando mais caseiro, mais dócil, mais amoroso, né? Então, a gente nota realmente esses benefícios. Olha, gente. E me fala uma coisa, né? No caso ainda da não reprodução, o que você me diz da vacina? Gente, olha, a vacinação, primeiro, né? Veterinário não aplica vacina, tá? Então, o veterinário formado, que realmente estudou pra isso, ele sabe de todos os malefícios e ele não aplica vacina. A vacina, gente, eu não recomendo de maneira nenhuma. A vacinação, ela leva, a vacina anti-sil, que você encontra em casa agropecuária, essas coisas, ela leva o tumor de mama, ela leva o aborto, ela leva a infecção uterina, ela leva a diversos problemas, a gravidez psicológica, que vai levar o seu animal ao óbito. E muitas dessas doenças, elas são silenciosas, como a piometra. Você aplicou a vacininha pro seu animal não reproduzir, porém, é um estímulo hormonal muito grande e aí o animalzinho, ele acaba tendo essa questão da infecção uterina. Só que quando o tutor vai perceber, porque é uma coisa que tá acontecendo lá dentro, você não vê. Quando você vai perceber é porque a infecção já tomou conta do organismo do seu animal. E muitas vezes, quando você procura o veterinário, pode ser que seja tarde. Então, a gente não recomenda de maneira nenhuma estar fazendo a vacina. É melhor você castrar do que você fazer a vacinação. Aí tem muito tutor que fala pra gente, ah, é por condição financeira. Ah, eu vou aplicar porque nesse mês eu não consigo castrar. Mas, gente, é melhor você trancar o seu animal, juntar o dinheiro dessa vacina e fazer a castração. Por quê? Quando você aplica a vacina anti-sil e você tem que correr pra um veterinário pra fazer um procedimento de emergência, você vai gastar muito mais por conta dos problemas, né? E também o seu animal corre um risco de vida muito maior. Muito maior, é verdade. E, Jéssica, agora a gente vai falar com aqueles tutores que querem a reprodução, né, do seu pet. Quais são os procedimentos? Leva lá pra você, dá uma olhada, faz exames antes. Como que funciona? Gente, pra estar fazendo a reprodução dos pets, é muito importante que seu animal esteja saudável, né? Então, assim, não adianta... Eu já atendi diversos animais que cortam o coração. Às vezes é um animal que não tem vacina, que não é vermifugado, que ele tá lá naquelas condições horrorosas e o tutor quer pra reproduzir. Porque ele quer o lucro, né, dos filhotes. Gente, antes de você pensar em reproduzir o seu animalzinho, primeiro procure saber se ele está saudável e se ele tem condições de reprodução. Então, você tem intenção de reproduzir? Procure um veterinário. Ele vai fazer os exames, né, de sangue pra saber se o animal tem condições de reproduzir. Se ele precisa de suplemento de alguma vitamina, se ele tem que comer alguma outra ração ou tomar algum medicamento antes pra poder ter uma gravidez aí saudável, né? Ter filhotes aí saudáveis. A maioria das pessoas não fazem isso. Aí depois procura a gente. Ai, mas morreu toda ninhada. Ai, mas ela não conseguiu parir. Ai, olha, de 10 sobreviveu 2. Mas, gente, é igual mulher. Se você ficar grávida, você não vai procurar o médico pra saber as orientações? É a mesma coisa, gente. Então, a população precisa se conscientizar. Não é um problema você querer reproduzir o seu animal. Mas o problema é você não procurar a orientação adequada pra isso. Certo. E é mito ou verdade que o primeiro CIL não pode aconselhar não deixar, né, reproduzir? Isso daí é fácil de responder, Mari. Pensa assim, você tem uma filha, sua filha fez 12 anos e teve a primeira menstruação. Você vai deixar ela criar? Nunca. Criar, né? Você vai deixar ela ter um filho? Não. Não. É a mesma coisa, gente. É uma criança. O fato dela ter entrado no CIL não significa que ela está apta a ser mãe. E aí é quando acontece muitas vezes das fêmeas comerem os filhotes, delas não amamentarem. Ela não pediu pra reproduzir. Muitas vezes é o tutor que coloca. Então, ela tem que ter uma maturidade sexual. As fêmeas de pequeno porte, a gente pede pra estar esperando pelo menos o terceiro CIL ou os dois anos e meio ali de vida, tá? Certo. As fêmeas de grande porte, o tutor tem que ter paciência. Por quê? Elas demoram mais pra ter uma maturidade. Sim. Então, não adianta esperar o primeiro CIL. Você tem que esperar ela ter pelo menos dois aninhos ou esperar realmente de três a quatro CIL. Só que como o CIL dela o intervalo é maior, então ela vai estar acabando lá com os três aninhos. É o mais indicado. A maioria do tutor, infelizmente, não pensa nisso, mas a gente vem trabalhando cada vez mais pra conscientizar esses tutores. Olha, gente. E agora a gente volta um pouquinho na castração, Jéssica. É verdade que antes de castrar, né? Tanto a gatinha ou a cachorrinha, antes de castrar, ela tem que ter pelo menos uma cria? Não, gente. Isso é um mito que vem há muito tempo atrás, né? Então, assim, a fêmea, ela não precisa ter a primeira cria, tá? Isso daí, tem muitos tutores que chegam na gente e falam, olha, já me falaram que precisa ter a primeira cria. Como já falaram, não, ela nunca reproduziu, viu? Ela não reproduziu o que me falaram que não podia. Isso daí é um mito, gente. O que ela precisa é do estímulo do primeiro CIL. Então, ela tem que entrar no CIL pra ela ter a maturidade hormonal dela. Depois disso, já pode castrar. Ela não precisa ter cria nenhuma, tá? Certo. Demora quanto tempo a gestação do gato e também do cachorro? O do gatinho, ele é um pouquinho diferente da cadela, né? O do gatinho, a gente observa que é de 60 a 64 dias. A gente já tem os bebezinhos ali, né? E das cadelas, a gente vê que tem uma diferença de idade, principalmente por conta do porte do animalzinho e da quantidade de filhote. Então, tem animalzinho que é a partir de 55 dias a 62 dias, tá? Olha! É diferente o cão do humano. O humano demora nove meses pra gerar um feto. Sim. O cãozinho, ele tem em média dois meses. Vamos arredondar ali pra gerar oito, nove. Então, um dia faz muita diferença pro cãozinho. Por isso que a gente tem que esperar realmente o momento da fêmea, pra ela conseguir ter esse estímulo da cesárea ou do parto normal. É importante a gente esperar todos os dias, esperar o tempo da fêmea. E outra coisa, se tem um filhote, a tendência é que esse filhote tenha mais espaço e aí vai ser aquela fêmea que tende a parir com 62 dias. Sim. Agora, você pega lá uma cachorrinha de pequeno porte com seis filhotes. Ela não tem mais espaço nem pra respirar. É verdade. Então, ela tende a parir com espaço menor, ali com seus 55 dias. Por isso que é importante estar acompanhando com veterinário. Sempre, né? Acompanhando sempre. E principalmente na hora delas ganharem os bebês. Qual que são os sintomas? O que a gente pode perceber que elas ficam na hora de ganhar? Que tá chegando o dia? Isso. Lá no hospital, a gente gosta muito de orientar os tutores sobre isso, tá? Porque é uma coisa que o cãozinho estando em casa, ele vai conseguir estar no ambiente dele onde tudo acontece mais fácil. Sim. Só que a gente procura orientar o tutor de todas as maneiras pra que ele se sinta seguro em estar lá. Ou se ele precisa realmente estar levando até o hospital. Sim. Quando o seu animalzinho estiver próximo à hora dele ou à data dela estar parindo, eles mudam alguns hábitos. Então, assim, elas tendem naqueles... nos 3, 4 dias próximos a fazer ninho. Então, você vai ver que ela vai procurar um lugarzinho dela onde ela fique mais quietinha. Ou vai ser embaixo da cama, ou num lugarzinho escondido, embaixo de uma pia, num cômodo onde ela se sente segura. Ela tende a roubar roupas pra levar. Ou se ela tiver caminha, ela tende a ficar mais na caminha. Isso nos dias próximos. Você vai perceber que quando estiver chegando bem próximo ali ao dia, ela tende a soltar uma secreção transparente. Isso é totalmente normal. A transparente é normal. No dia que ela for parir, ela tende a não comer. Então, assim, ah, ela come 3, 4 vezes ao dia. No dia que ela for parir, o animalzinho, ele tende a não comer. Então, assim, ah, nossa, ela não comeu hoje. Pode ficar de olho que alguma coisa ali vai acontecer. A partir do momento que ela não comeu, deixa ela no cantinho dela, no espaço dela. Eu sempre oriento pra não ficar pegando, não ficar mexendo. Ela tem que se sentir confortável. A gente brinca que fala que a natureza é muito sábia. Ela sabe o que fazer. Então, assim, a natureza já ensinou ela. A gente só precisa deixar o espaço dela. Então, a partir do momento que ela parou de comer, fica de olho. Começou a sair uma secreção verde, significa que rompeu a bolsa. Então, sai uma secreção verde, seu animalzinho tem 2 horas pra colocar aquele filhotinho pra fora. Se em 2 horas esse filhotinho não veio, aí você precisa procurar um veterinário. Porque aí a chance desse filhote virar óbito começa a aumentar. E aí é bem provável que ou vai precisar de uma intervenção medicamentosa, com vitaminas, ou até mesmo partir pra uma cesárea. Olha, era isso exatamente que eu ia te perguntar, né? Quais são os riscos de ter um aborto? O aborto, ele depende de diversos fatores. Por exemplo, uma situação de estresse. Então, aquele animalzinho gato, a gente atendeu um caso recente. A tutora acolheu uma gata porque ela foi atacada por outro animal. Então, ela tava gestando, era uma adolescente, né? Ela não deveria ter 7 meses, ela já tava gestando. E aí ela foi atacada por um outro animal e ela correu pra dentro da casa dessa tutora pra se esconder. Era um animal de rua. Nessa noite, ela abortou todos os filhotinhos. Meu Deus. Por uma situação de estresse. Então, o estresse pode levar ao aborto. A falta de vitamina pode levar ao aborto. A ração inadequada. O ambiente onde o seu animal vive. Então, assim, nossa, eu tenho 20 gatos. Todos aqueles gatos que estão ali em cima dela é uma situação de estresse. Então, ela pode vir a abortar medicamento, uso de medicamento errado. O fato de já ter tomado vacinante CIL também pode levar. E doenças, né? Tem diversas doenças aí que podem levar ao aborto também. Olha, gente. E ainda, né? O que você tava falando antes, ficar atento. Se passar de duas horas, não conseguir, o tutor tem que ficar atento. Jéssica, eu quero agradecer, né? São tantas dúvidas. A gente vai ficar aqui a tarde inteira conversando. Mas eu quero agradecer você pela disponibilidade, por tirar as minhas dúvidas também do pessoal de casa. E se você tiver, né, qualquer, assim, assunto pra falar do dia a dia, pode procurar a gente que as portas estarão abertas. Ai, Mari, olha, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Esse é um assunto que tem muita coisa pra gente falar. Porém, gente, procure um veterinário. Saiba todas as orientações. O Hospital Veterinário CRCVT, ele é 24 horas. Então, qualquer dúvida que você tiver, liga qualquer horário. Pode ligar de madrugada, final de semana, não tem problema. Vai ser um prazer a gente estar orientando vocês. O prazer é nosso ter você aqui também, numa casa sua. Ó, Israel Espindola tá aqui e ele tem um recadinho pra você. Muito bem, dona Mari Verdam, vamos falar de Verde Flora. É esse estabelecimento que vai deixar aí a sua casa muito mais bonita. O seu escritório, então, incrível. Roda o VT. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo endereço. Avenida Total do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, o seu escritório, o seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Verde Flora é um novo endereço com diversas novidades pra você. Então, pode procurar o pessoal da Verde Flora lá na Avenida Clodoaldo Garcia. Rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais TVC Agora. Muito mais informação. Sai daí. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto pra mim. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 3-5-2-2-0-4-9-8 Ou o WhatsApp 9-9-9-7-2-5-5-5-7 Operação fecha-mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Assadeira Marinex, 5 litros por R$ 29,99. Sapateira Big, só R$ 79,99. Espelho 51% e 11 centímetros com voltura por R$ 89,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem para o fecha-mês das Lojas G. A gigante do celular. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando pagar meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas pagar meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, espetos e caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplast. Algás. Paiva, rações veterinárias. Arruma K. ASC materiais de construção. Gingim culinária asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, Jotó, a gente faz a diferença. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box pra banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta. Fone, três, cinco, dois, um, quarenta, quarenta e dois. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Tomada Nistatina, mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri, oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Vamos falar de oportunidades. Estava me ajeitando aqui, fui feio de surpresa, tá, seu diretor? Preciso do retorno. Cada vez mais as indústrias necessitam de uma mão de obra qualificada. Mas muitas pessoas nem imaginam o que fazer. Pois é, por isso que o Senai realiza amanhã o Mundo Senai. É uma feira para você conhecer as indústrias que trabalham, que atuam dentro de uma indústria. Confira. Isso, o Senai, ele, uma vez por ano, ele abre as suas portas para mostrar, não só para a comunidade, mas para todas as escolas públicas e privadas, os nossos laboratórios, né? A vivência de um dia de um aluno Senai. Então, durante, na quinta-feira, no período da tarde e à noite, as portas estão abertas para quem quiser visitar o Senai e aprender um pouco mais sobre as profissões das indústrias que a gente oferece aqui. No mesmo dia, a gente vai ter oferta de vaga, tem alguns parceiros que vão estar comparecendo para poder fazer cadastro e ofertando vagas aqui do mercado de trabalho, porque esse ano o nosso tema é feira de profissões, né? Agora, você fala que é aberto ao público, tem alguma idade, preferência de idade? Não, é aberto para todos mesmo? Não, é aberto a todas, a toda a comunidade. Ele é aberto para quem quiser conhecer o Senai por dentro, os laboratórios, pode vir. Agora, um dos atrativos para que as pessoas venham conhecer é que o mercado de trabalho da indústria está aquecido e cada vez mais a indústria precisa de uma mão de obra qualificada. Sim, quanto maior a qualificação, melhor a chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, por isso que a gente faz essas parcerias com as indústrias, né? Com algumas indústrias para que elas venham ofertar essas vagas aqui dentro do mundo Senai. Faço o convite, então, ao endereço da escola do Senai. Então, sejam todos bem-vindos. É quinta-feira, o evento no Vespertina dá uma às cinco da tarde. No noturno é das dezenove às vinte e uma. Nós ficamos aqui na rua José Amilcar, Congo Bastos, número 1313, Vila Nova. Obrigado pelas informações. Muito bem, então, amanhã, na escola do Senai, a partir das 13 horas, tem essa feira, essa exposição das profissões que atuam dentro da indústria. E por aqui a gente segue com o TVC agora, claro, levando muita informação, também oportunidades. Ai, 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 Mari Verdão. A próxima dica é de judiar deste apresentador. Mari, por favor. Olha, de dar água na boca, não é mesmo, Israel? Porque, ó, se você já almoçou e tá com aquela vontade de comer um docinho na Camila Congro Confeitaria, você vai saborear, viu? Por lá você encontra bolos, doces, tortas, que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293, e atende também pelo WhatsApp. Anota aí, 999325780. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor a sua reunião em família e com seus amigos na Camila Congro Confeitaria, onde você encontra os prazeres e delícias da boa mesa Israel Espíndola. Obrigado, Mari. Gente, na sessão de ontem, né, os vereadores de Três Lagos aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a doar área para instalação a uma indústria no Distrito Industrial. Confira na reportagem. Apenas dois vereadores votaram contra a aprovação do projeto que autoriza o município a doar uma área de 20 mil metros quadrados no Distrito Industrial para esta indústria. A área será doada para a empresa Conecte Limitada e trabalha na fabricação de placas de pré-moldados para a construção de casas. A empresa deve gerar cerca de 20 empregos. O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, falou da importância da aprovação do projeto. Não podemos falar não com tanta área que nós temos aqui no Parque Industrial. Então, toda empresa que quer vir instalar em nosso município e seja uma empresa séria e que cumpra os rigores que são exigidos como geração de emprego, como geração de renda para o nosso município, nós não podemos fazer não. E a gente sabe que nós necessitamos gerar emprego. É claro que tem todos os trâmites, todas as cobranças, e o empresário que quer instalar em nosso município tem que cumprir tudo com rigor. Começa lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é enviado para esta Casa de Lei. Nós temos uma comissão que faz toda a avaliação. Posteriormente, toda essa avaliação concede à área para ele cumprir tudo o que foi combinado e depois de 5 a 10 anos ele tem direito à área. Mas nós não podemos, com tanta área, volto a dizer, falar não para o empresário que quer vir gerar emprego e gerar renda no nosso município. Os vereadores de oposição que votaram contra o projeto alegam que é preciso ter cautela no processo de doação de área para as indústrias, principalmente em relação ao tamanho dos terrenos que têm sido doados, uma vez que em Três Lagoas, algumas empresas que receberam áreas no passado acabaram fechando as indústrias e venderam a área. Nós temos que ter uma análise, antigamente, de conhecimento da população, as áreas eram muito grandes, como tem na Amabel e outras indústrias com áreas muito grandes. A gente tem que analisar realmente o que o empresário necessita, se é 10 mil quadrados, se é 20 mil metros quadrados e se realmente ele vai ocupar toda aquela área. O que não pode é você doar 20 mil metros quadrados, o cara faz um empreendimento de 5 mil metros, fica com 15 mil metros ocioso. E isso a comissão está sendo bastante rigorosa e está verificando bastante para não acontecer mais do que aconteceu no passado. Além do projeto que autorizou a doação diária para a indústria Conect, os vereadores analisaram ainda outro projeto que prevê a doação de uma área para a empresa Boreste Indústria Comércio de Ligas. Esse projeto recebeu parecer favorável de comissões, mas segue ainda em tramitação no legislativo. Durante votação dos dois projetos, famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel e que acompanharam a sessão da Câmara manifestaram contrárias à aprovação dos projetos, pois alegam que o município doa a área apenas para as indústrias e que não tem projetos sociais voltados para os menos favorecidos. O vereador falou também sobre a manifestação dessas famílias. É, Ana, a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje, eu estava explicando para esse pessoal que tem a ocupação na Nação João, nós não podemos misturar as coisas. Uma coisa é o parque industrial e empresários que querem instalar o nosso município, outra coisa é a questão habitacional. A área industrial não tem como ser doada para fazer residência. É claro que nós precisamos de uma política habitacional, tanto por parte do governo federal, do estadual e do município. E é o que o legislativo faz, cobra. Nós não temos o poder de conceder a área ou construção de casa. E você sabe que parte do executivo. E nós sabemos fazer, é cobrar. Cobrar do executivo, procurar parceria, cobrar do governo federal a política habitacional. E é necessário ter essa política habitacional. A gente sabe que em Três Lagos, hoje, tem muitas pessoas que necessitam dessa casa própria. E é questão constitucional. E nós continuamos lutando sempre ao lado da população. Muito bem. Mais uma indústria, mais mão de obra, mais emprego para Três Lagos. Mari Verdan. Eita, chegou a hora de falar sobre fecha-mês das lojas G. Exatamente. Gente, muitas ofertas para vocês. Olha só, assadeira Marinex, grande, 5 litros, por apenas R$ 29,99. Tem também sapateira Big, 1 por 60, por 30 centímetros, por apenas R$ 79,99. Espelho, sabe aquele espelho que você dá uma ajeitada assim no cabelo? Ó, 51 por 111 centímetros, por apenas R$ 89,99. Tem também jogo de seis copos, diversos modelos, por apenas R$ 10,99 cada. E não para por aí, porque ainda tem botijão térmico, pavia azul, vermelho também, nas cores azul ou vermelho, né? Tem preto também, 2 litros e meio, por apenas R$ 29,99 cada. Casinha para o seu pet, Eco Dog, Evo, azul, vermelho ou preto, número 1, por apenas R$ 49,99. Não perca o fecha-mês das lojas G. Além de você comprar aí com ofertas imperdíveis, você pode também dividir as suas compras em até 12 vezes nos cartões sem juros. Loja G, Rua Munir Tomé, 451, no centro de Três Lagoas, a gigante do seu lar. Israel Espíndolas. A gente continua ainda falando sobre a sessão da Câmara Municipal de ontem, né? Porque também foi marcada por manifestações de famílias que ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João. Ana Cristina. Com faixas e cartazes, um grupo compareceu na Câmara para protestar e pedir que os vereadores revoguem uma lei municipal que proíbe essas famílias de participarem de projetos habitacionais do município. As famílias ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João, sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. E constantemente elas estão na Câmara, pedindo o apoio do Legislativo para resolver a situação. Na sessão desta terça-feira, cobraram a revogação da lei, para que elas possam ter direito de participarem dos projetos habitacionais do município. O professor de História da UFMS, Vitor Wagner de Oliveira, que tem ajudado e auxiliado o movimento, falou da presença das famílias na Câmara. Então, nós viemos hoje pedir especificamente a revogação da lei municipal aprovada em novembro de 2021, que exclui as famílias de ocupação de áreas municipais do cadastro municipal de habitação. Essa lei, que foi mandada pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo, ela está sendo usada pelo Executivo e pelo Prefeito para dizer que não pode contemplar as famílias da ocupação São João com projetos habitacionais, porque eles estão irregulares diante da lei. Então, nós estamos pedindo, reivindicando para a Câmara Municipal a revogação dessa lei. Nós temos a promessa agora, que numa próxima sessão, não necessariamente na semana que vem, vai ser apresentado um projeto de revogação, uma vereadora disse que vai fazer esse projeto, e aí a gente vai estar aqui de volta exigindo isso. Hoje, na nossa cara, na nossa presença, foram aprovadas duas doações diárias para empresas privadas aqui no município. E aí, nós reclamamos, porque para os pobres, para os trabalhadores, não há doação de áreas, não há projeto de habitação, mas para os empresários, para as empresas, há doações de terras. O que nós pedimos nem é doação de terras, nós pedimos, nesse caso, a revogação da lei, mas um projeto de habitação. Então, isso a Câmara pode fazer. A Câmara pode não doar terra, mas ela pode, por exemplo, revogar a lei ou apresentar projeto de habitação. No início deste mês, a Câmara Municipal aprovou um projeto de autoria do Executivo Municipal, que prevê a construção de 50 casas populares, e outro projeto que prevê o aluguel social no valor de até R$ 800. Ambos os projetos visam atender as famílias de baixa renda. No entanto, devido a uma lei municipal de autoria do Executivo, famílias que ocuparam áreas públicas não podem participar dos programas habitacionais. Por isso, o movimento cobra a revogação da lei. Pela lei, elas estariam excluídas, e também, pelo projeto aprovado desse programa de habitação do município, eles limitam várias famílias que estão lá ou não estão na ocupação São João. Por exemplo, só famílias que estão aqui há 10 anos no município, e aí começam várias limitações que vão excluir quantidades significativas de famílias que não vão ter acesso à habitação. Mas a prefeitura faz isso por quê? Porque, na realidade, esse projeto, esse programa lançado pela prefeitura, não vai contemplar todas as famílias. Nós temos hoje, pelo cadastro do próprio município, cerca de 10 mil famílias que precisam de moradia. E pelo programa da prefeitura, me parece que são 800 moradias, ou 50 moradias, e depois mais 800 aluguéis, enfim. Não contempla, e aí a prefeitura passa a excluir. Exclui pela lei, exclui pelo projeto mesmo, com famílias há mais de 10 anos morando no município. Em julho deste ano, completou dois anos que essas famílias ocuparam essa área da prefeitura no bairro São João. Mesmo diante da falta de infraestrutura adequada no local e morando em barracos, elas resistem na área. Por decisão da justiça, porque a prefeitura tenta constantemente a reintegração de posse, mas pela justiça a gente está garantindo, os nossos advogados que são parceiros do movimento de ocupação, eles estão conseguindo barrar também na justiça, porque o próprio movimento também é forte na cidade e sensibiliza o judiciário. Nós estamos lá, as famílias estão na ocupação há dois anos e quatro meses, entraram em junho de 2021, portanto, já são mais de dois anos essas famílias vivendo naquelas condições, mas já constituíram também ali um território, um modo de vida no território e que a gente espera, uma das reivindicações nossas é regularização fundiária, ou seja, que aquelas famílias permaneçam ali, mas aquilo ali seja regularizado como extensão uma discussão que tem que ser refeita, porque essas famílias precisam de um lugar para morar. É verdade. Mas agora vamos de recadinho. Vamos! Olha, eu recebi uma foto aqui, Israel. Meu diretor, por favor, pode colocar na tela. Quem é? É um pitbull. É um pitbull. O nome dele é Zeus, ele tem apenas sete meses. E ele fugiu ontem à noite, Israel, aqui próximo ao Senai, na rua José Amilcar Congro Bastos. Quem encontrou, gente, ou encontrar, entra em contato aqui com a gente do TVC, né, do grupo RCN também. E olha, ele pertence a duas crianças, uma delas é especial. Então, por favor, quem estiver com o Zeus, entra em contato com a gente. Tem o número da família aqui também, que eu vou passar para vocês. É o 998407060. 998407060. Por favor, gente, olha, lindo, sete meses é um bebê ainda. É, cuidado. Boa sorte para a família que encontre, que encontre os eus. O pitbull para essas crianças. O pitbull. Inclusive, está chorando, né? Sim, sim, são duas crianças e uma delas é especial. A gente que é adulto já se apega, imagina a criança. É? Claro, você não tem pet, não? Você se apegou a mim? Você não é um pet. Não é petbull? Não, você não é. Você é um cracodilo. Você é um cracodilo. O cracodilo está ali, ó, operando ali. Ó a boca, hein, guri? Para de brigar com o coleguinha no ambiente de trabalho. O titio não gosta. Papai do céu, não gosta. Não é assim que a Tia Mara ensinou vocês. É isso mesmo. Não pode. Lava a boca dele com detergente. Muito bem, Dona Mari Verdun. Estamos à reta final aí. Já? Já, menina. O tempo urge. O tempo urge. E amanhã já será 26 de outubro. Sabe o que amanhã vai ter? O quê? Uma reportagem muito legal. Sobre? Expectativa de Natal. Como que está a sua falando nisso? Olha, menina, você acredita que ontem nós já tivemos uma conversa? Porque meus pais não moram aqui. E meus sobres também não. Sim. Já estamos já decidindo. Natal, ano novo, quem vem, quem vai. Super entendo. Então, assim, é uma conversa gostosa, né? Sim, família, né? Tem que viajar, tem que comprar as coisas, comprar os presentes, mas... Pensar no cardápio. Pensar no cardápio. E dentro deste universo expectativo do Natal, Hã, 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 trabalho, a mão de obra temporária já está aberta. Olha, gente, cozinheira, entra nesse... A indústria está contratando, o comércio está aquecidíssimo, está contratando. Só não trabalha quem não quer. Quem não quer, exatamente. Só não trabalha quem não quer. E aí a gente está falando de Natal, ano novo, mas também tem as confraternizações empresariais, né? Das empresas. Que foi o que eu disse sobre cozinheira. A gente precisa, né? De alguém para estar ali fazendo aquele churrasquinho. Churrasquinho. Entendeu? Vinagrete. Final de ano, entra aquele extra para todo mundo que quer. Mantioquinha, vinagrete. Depois a gente fala desse assunto. Aquela carninha bem assadinha. Ai, queria. Lá destampando assim. Não, não pode destampar. Não vai estar podendo. Entendeu? Participe você com a gente também. Mande sua mensagem para o 3509-7500. Comente o facebook.com.br. Manda sua mensagem. Facebook.com.br. Olha a musiquinha. Já estou sentindo o cheiro. Eu gosto dessa música. Das sobremesas. Eu gosto dessa música. Eu gosto desse ambiente. Ah, você sabe? Desse clima. Você sabe o que eu gosto? Do que você gosta? Do Natal? Como é aquele negócio que você sai no Natal? Panetone. Você gosta de frutinhas ou de chocolate? Tanto faz. Eu também. O que vier. O que vier. Porque minha mãe faz uma rosca de Natal. Nossa, que delícia. Mas panetone para mim é tudo. Gente, por mim teria panetone o ano inteiro. Chegue. Nesse horário eu já estou te contando. Verdade. A gente volta já, tá gente? Não sai daí. DBC agora. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel. E acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio. MS Gás. E Azen Bar. Realização. Abrazel. Participe já. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando. Paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil das empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN. Paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, espetos e caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplast. Algás. Paiva, rações veterinárias. Arruma K. ASC materiais de construção. Gingim culinária asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, junto a gente faz a diferença. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Pra ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN, junto a gente faz a diferença. A cultura é cem por cento modão. A TVC é cem por cento informação. E juntas, Cultura e TVC, somos cem por cento você. Sem você, eu tô você. Prepare-se. O reality show que você esperava está de volta. Essa roda é minha. E aí? Será que você aguenta? Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto pra mim. Estamos de volta. Eu quero falar uma coisa. Uma coisa. Nossa, você é tão engraçado. E eu aqui esperando que ele vai falar do reality. Que ele vai falar da nova promoção da casa própria. Essa onda é minha. Gente, acesse o portal RCN67. Clique lá, promoções. Já tem várias dicas, detalhes desta promoção. No Jornal do Povo deste sábado. A edição dessa semana, que vai sair no sábado. Terá mais informações. Eu não sei você. Mas eu estou ansiosa. Eu, se fosse você, ficaria também. Porque vai ser mais um sucesso aqui do Grupo RCN. E eu já desejo boa sorte a todos os participantes. E eu faço questão de estar lá dizendo... Vai cair. Não vai. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai torcer pro coleguinha. Vamos escolher um e a gente vai torcer. Vou torcer pra cair. Pra cair. Tá bom. Eu vou torcer. Muito bem. Muito bem, dona Mário. Também no 3509-7500 temos... Temos informações da promoção. Grupo RCN paga meu boleto. Exatamente. 100, 200, 300, 400 e até 500 reais você pode levar aí. Quem sabe numa quinta-feira. Amanhã. Ou numa sexta. Depois de amanhã. Ou até mesmo hoje, quarta-feira. Hoje, quarta-feira. Lá em toda a programação da Cultura FM ou da Band FM. É só ficar sintonizado. Pra quem iria dizer apenas uma coisa... Né? Já disse três. Não, falou vinte já. Três. Muito obrigado. Muito obrigada pra você que esteve aqui conosco nesta quarta-feira. Espero aí ter levado muita informação pra você. E olha, amanhã estaremos de volta, não é mesmo? Amanhã é quinta, hein? Quinta ou amanhã. Ah, ô, delícia. Pintou. Quem conhece Israel Espíndola sabe que ele gosta muito de quinta-feira, né? Ó, já tá destampando. Inclusive, destampou uma ontem, tá? Terça-feira, tava destampando uma. Eu estou estalando os dedos. Estalando os dedos. Entendi. Ó, destampou uma ontem. Tô sabendo que vai destampar uma hoje. Já tá pensando em destampar uma amanhã. Hoje não. Duvidou. Mas amanhã... Amanhã é o dia preferido do Israel. Amanhã é certo. Gente, um beijo. Até amanhã, quinta-feira, tá? Beijo. Tchau. Tchau. Apoio Lojas de A Gigante do Seu Lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo. Aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. E Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. TBC Agora. Tchau. Apoio Lojas de A Gigante do Seu Lar. Tchau. Tchau. Obrigado.